Vem com a gente, vem com o meu som! E a ligação de amigas não era normais Que mentia só dos seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que a sua beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a fã E aí! Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar num book rosa E aí! Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama E aí! Quanto mais bundida Mais o meu coração te ama Chega pra cá pra roxar, venha! Humor e no simples e sensual Venha roxar com a gente, venha! Vai coração! Eu sabia Quando a escola é demais O santo desconfia E aí! Eu sabia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que por a mentira Eu sabia Que a ligação de amigas Não era normais Que mentia Só dos seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Diz pra mim vai Trocava o seu nome E mentirosa Só falta eu te encontrar num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama E aí! Quanto mais bandida Quanto mais bandida Mais o meu coração te ama Mais uma vez comigo aqui, venha! Bandida Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração te ama Arrocha e mexe aí 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 Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro E aí? Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei, de novo eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei um corre de você E aí? Mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentiu Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pegar no violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro E aí? Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade De carente, de carente, chorando, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei, de novo eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei um corre por você Mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Parará, 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 parará Venha! Parará, 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 parará Coisa boa, minha galera de Tanagra Que bom estar aqui com vocês gravando meu DVD Tenho aqui com vocês a Quintanagra Que satisfação! Tem mais uma canção pra machucar! Venha! Que bonito! Que bonito! E aí? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira Cê tá de brincadeira E por acaso esse motel Foi o mesmo que me trouxe na lua de mel Foi o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Cê tá de brincadeira Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E aí? Que decepção Um a zero pra minha intuição Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dele Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dele Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais E por acaso esse motel Foi o mesmo que me trouxe na lua de mel E aí? Me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição E a galera vai rochar bem gostoso Vem lá! Não sei se tô na cara dele Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dele Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dele Eu bato em você Chega aí E pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Arrocha e mexe, Baco Moreno! Vamo mexer, vamo falar de amor Chega pra cá, Baco Moreno ao vivo Vamo lá! E galera apaixonada aí! Vambora! Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rouco Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso E aí? Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você E aí? Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Agora! Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Maestro Ricardo dos Saclados A rocha Se eu não tivesse Aconteceu É mais forte que eu e você A rocha vai É... É... Eu faça o café Quero ouvir! Só vocês! Se encaixar na sua E aí? E aí? Mais uma vez E aí? A rocha e mexe A rocha e mexe A rocha e mexe E aí? E aí? A rocha e mexe A rocha e mexe A rocha e mexe Vai! É... Olha o chefe Chegou o chefe Bach mole no estourado Esse sim é o grande chefe Olha o chefe A rocha e mexe Vai! É... Música Quando eu sei do bordel Com a garrafa de um uísque Elas gritam bate palma Atenção logo me dá Para o palio Bem na frente Ela sai Uma lingerie vermelha Averte pra me provocar Uma corrente de ouro Uma raiva Ele já marca a máscara, ela logo enlouquece Dizendo, chegou o chefe, eu coloco a minha marra E a galera de Tanagra e região vinha Arrocha! Quando chega na balada, as novinhas se derretem Olha o chefe, chegou o chefe Considerado, respeitado e com ele ninguém mexe E aí? Arrocha e mexe, arrocha e mexe Chega na balada, de carro flotado, vidro fomeiro Assim é chamado, olha o chefe, chegou o chefe Pra que o moreno estourado, esse sim é o vidro chefe Arrocha! Arrocha! Quando chega na balada, as novinhas se derretem Olha o chefe, arrocha e mexe, vai Considerado, respeitado Arrocha! Chega na balada, de carro flotado, vidro fomeiro Assim é chamado Paco moreno estourado, esse sim é o vidro chefe Olha o chefe, chegou o chefe E a galera rochando, o Paco moreno, vem da Tanagra Pois é, boa! Olha o pimenta, lágras gostoso Pois é, boa! Vamos chegar pra cá, vamos arrochar gostoso A vida acredita, nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer, e aí? Do nada e arranquei Até você aparecer, do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som Aperta galera, vai E quem me viu, se viciou de não acreditaria E aí? Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu, se viciou de não acreditaria Vai, vai! Troquei o bar e agora é só sua bateria Só eu e ela, quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Saxofonista mais apaixonado do Brasil Eu sou você aparecer, do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você me aparecer, do nada Vai, quem diria que do carro agora até tirei meu som E aí? E quem me viu, se viciou de não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu, vai, se viciou de não acreditaria E quem me viu, vai, se viciou de não acreditaria E quem me viu, vai, se viciou de não acreditaria Troquei o bar e agora é só sua bateria Só eu e ela, quem diria Que o cachaceiro virou homem E quem me viu, se viciou de não acreditaria E aí? E o cachaceiro Trocou o bar e agora é só sua bateria E quem me viu, vai, se viciou de não acreditaria E aí? 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 Chegou sem avisar E aí? 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 O coração nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar, e aí galera? E me deixou na pinta-riba, só tomando pinga Ouvindo modões que não alisam o coração E a sentença mais, sem juiz E me deixou na pinta-riba Só tomando pinga Ouvindo modões que não alisam o coração E a sentença mais sofrida Sem juiz, é que ainda ama essa bandida O som mais apaixonado de Parco Moreno O Moreno simples e sensual É, vamos cantar, vamos amostrar Tem mais uma, vamos maltratar e machucar É mais ou menos assim Vamos lá Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviado E aí? Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer E aí? Vem mamãe É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre Como os bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre A rocha A rocha vai É o fim do medo Dá-lhe mais pro Ricardo Pra machucar Pra provocar A noite é nossa E aí? Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo uma sua coragem De mim Eu pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Arrocha a mulher vai Respirei aliviado E aí? Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra julgar a chama aí Só dá pra saber Se acontecer Aperta e vai É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E aí No fundo sempre fomos bons amantes E aí Agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu A rocha Vamos lá Que bom estar com vocês Vamos fazer a questão que tá estourada Todo mundo conhece Vai rochar pra gente Vamos lá Antigamente elas cozinhavam igual mamãe Hoje elas bebem igual papai Dá lição com o saque exalto A rocha Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outro vai casar Será que tá feliz? E aí? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui louco dizendo Olha amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Solta a voz vai Fui louco dizendo Olha amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não A rocha Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outro vai casar Será que tá feliz? E aí? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás E fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda E aí? Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui louco dizendo Olha amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui louco dizendo Olha amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Ufa Deixa baixinho pra gente cantar A música é linda demais Fui louco dizendo Olha amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui louco dizendo Olha amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor Vamo mais Vamo mais Vamo mais Arrocha vá Olha amor Se tem um pouco de mim no seu Arrocha bem gostoso Arrocha bem gostoso Diz Eu fui louco de mim no seu coração Olha amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor Qualidade Monson É o melhor que nós temos Arrocha Da Lissandra no saque exalto Peçando, peçando A galera pira a rocha Antigamente elas coziavam igual mamãe Hoje elas bebem igual papai Alô Itanagra que tá feliz Quem quer beijar na boca hoje aí Minha galera de Araçais Satisfação mais uma vez Tá aqui com vocês coisa boa É um prazer imenso Tem mais canção Vamo lá Vamo lá Coisa boa Vamo lá Vamo lá Te desejo uma insonha Cheia de lembranças Minhas que na madrugada Você sinta me esmalhe Se eu pudesse fazer Um trasplante do meu coração Pra você saber Que não tá sendo fácil não Eu acho perdido E você aí se agressa Quando te vejo online Hashtag judiando Essa solidão O que é que eu vou fazer? Estou mulher sofrendo Só por causa de você Será Que a dor que me maltrata É a mesma que vai te ensinar Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado E aí Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo A rocha e mexe A rocha e mexe lá Na guitarra ele Ronaldo A rocha Mulherada Chora coração Eu aqui perdido E aí Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Vai Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado Olha só o meu estado Paco moreno O moreno simples e sensual Sou eu A rocha Tem mais uma pra judiar Dá-lhe mais pro Ricardo É só sua frente a hoje É alta madrugada De domingo pra segunda É Dessa vez não vou querer sair Um ano envenenado Descobri a minha cura É Como é bom ter você por aqui Eu era o tipo de pessoa Que brigava à toa E na mesa de um bar Virava outra pessoa Que beijava poucas E de vez em quando Me amarrava em um corpo Achava que tava gostando Mas que sorriso é esse que cê tem? Eu que achava que não precisava de ninguém E aí Tô me sentindo tão bem Tão bem Olha eu andando de mãos dadas No meio do povo Onde é que você tava esse tempo todo Se eu não tivesse te encontrado Eu juro que te procurava de novo De novo, de novo, de novo Olha eu andando de mãos dadas no meio Onde é que você tava esse tempo Se eu não tivesse te encontrado Eu juro que te procurava de novo De novo, de novo, de novo Libera geral É alta madrugada de domingo pra segunda Dessa vez não vou querer sair Um ano embriagado Descobri a minha cor É como é bom ter você por aqui Eu era o tipo de pessoa Que brigava à toa E na mesa de um bar Virava outra pessoa Que beijava poucas E de vez em quando Me amarrava em um corpo Achava que tava gostando Mas que sorriso é esquecer bem Eu que achava que não precisava de ninguém E aí Tô me sentindo tão bem Tão bem Olha eu andando de mãos dadas no meio Do povo Onde é que você tava esse tempo Se eu não tivesse te encontrado Eu juro que De novo, de novo, de novo Olha eu andando de mãos dadas no meio Do povo Onde é que você tava esse tempo Se eu não tivesse te encontrado Eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo Olha eu andando de mãos dadas no meio Do povo Onde é que você tava esse tempo todo Se eu não tivesse te encontrado Eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo No meio do povo Se eu não tivesse te encontrado A rocha Sandra Diz de novo, de novo, de novo O marido O marido Vamos cantar juntinho assim, ó Diz Diz Vamos atratar Vamos judiar Vamos lá Tem mais uma? Vamos lá Vamos lá Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviado E aí? Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender da toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se acontecer E aí, vem mamãe É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre a rocha A rocha vai É o fim do medo Dá-lhe mais pro Ricardo Pra machucar, pra provocar A noite é nossa Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me indicar Eu pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Arrocha a mulher, vai Respirei aliviado E aí? Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à tua Por conta de outra pessoa Só dá pra jogar na chama aí Só dá pra saber Se acontecer Aperta e vai É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre como bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito Minha galera da floresta aqui marcando presença Essa coisa boa É E na hora que eu te beijei Vai Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre como bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre como bons amantes 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 Agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu A renda Arrocha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, que bom estar com vocês Vamos fazer a canção que tá estourada, todo mundo conhece, vai roxar pra gente, vamos lá Vem pra cá, vem pro meu som A música aí ó, e aí vem roxar Me libera, nega, deixa eu te amar, me libera, nega, novinha vou te sentir Me libera, nega, vem com o Lodum, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, e aí? Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar um beijo, depois vou te dar um beijo Tenho tudo aqui do mundo, nega, que eu queria ter Só não fico todo o tempo do mundo perto de você Me libera, nega, deixa eu te amar, me libera, nega, novinha vou te sentir Me libera, nega, vem com o Lodum, tá ali, medalheira? Arrocha e mexe, arrocha e mexe Coisa boa Eu vou andando no espaço, vou voando com os braços, vou cheirando cangote, vou brincando de amasso E aí, novinha, diz pra mim Me libera, nega, deixa eu te amar, me libera, nega, novinha Me libera, nega Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um, arrocha e mexe, capaco, moreno, ao vivo Sacode! Eu vou andando no espaço, vou voando com os braços, diz Vou brincando de amasso, você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver e doza, vá Eu me libera, nega, deixa eu te amar, me libera, nega, novinha vou te sentir Me libera, nega, vem Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um E aí? Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Diga aí! Mais um, mais um Vai, vai, vai! A rocha vai! O Moreno, o Paco Moreno Será que essa menina encheu meu coração de verdade Quando te encontro, o coração fica carente, venha Com tanta saúde Eu não quero, diz E saiba completar minha outra metade Eu não sou de ninguém, mas a minha vizinha mexeu No ponto da fragilidade Conte, vai! Minha nova vizinha, ela ligou o som Eu saí de casa, me embati com ela Preocupado, eu me enganei Me apaixonei por ela Minha nova vizinha, ela ligou o som Eu saí de casa, me embati com ela Preocupado, eu me enganei Me apaixonei por ela O Moreno, o Paco Moreno Eu só quero, eu só quero um amor E saiba completar minha outra metade Eu não sou de ninguém, mas a minha vizinha mexeu No ponto da fragilidade No ponto da fragilidade Com destino é bom Minha nova vizinha, ela ligou o som Eu saí de casa, me embati com ela Preocupado, eu me encantei E a rocha, Moreno Com destino é bom Minha nova vizinha, ela ligou o som Eu saí de casa, me embati com ela Preocupado, eu me encantei Me apaixonei por ela O saxofonista mais apaixonado no Brasil A rocha, a rocha, a rocha Canção de Paco Moreno aí, ó Vamos maltratar Eu te falei, você não acreditou No nosso amor Tava escrito nas estrelas Mas você não deu valor Agora vem correndo atrás Dizendo que me ama Só pra me levar pra cama A moda agora é dar beijinho e tchau Não confunda amor com atração A moda agora é dar beijinho e tchau Foi só um lance, nada de paixão A moda agora é dar beijinho e tchau Foi só um lance, nada de paixão A moda agora é dar beijinho e tchau É só beijinho e tchau A moda agora é dar beijinho e tchau Eu te falei, você não acreditou É só um lance, nada de paixão e tchau É só um lance, nada de paixão e tchau É só um lance, nada de paixão e tchau A moda agora é dar beijinho e tchau É só um lance, nada de paixão A moda agora é dar beijinho e tchau Não confunda amor com atração A moda agora é dar beijinho e tchau Foi só um lance, nada de paixão A moda agora é dar beijinho e tchau Vem de mim menor mais pro Ricardo Vamos lá Canção saideira assim ó Vem de mim menor pra mim por favor Diz Quando eu chego na balada as novinhas se derretem Olha o chefe, chegou o chefe Considerado, respeitado e com ele ninguém mexe Tchau, tchau galera, vamos lá O marido simples e sensual Quando eu chego no bordel com a garrafa de whisky Elas gritam bate palma, atenção logo me dá Para o palio, bem na frente Elas fazem stripedease Com a lingerie vermelha, veste pra mim Uma corrente de ouro, uma raiba na cara A dina está marcada, mas cara Ela logo enlouquece, dizendo Chegou o chefe, coloca minha marra O CD do estourado, eu abro o som do porta-marra Quando eu chego na balada as novinhas se derretem Olha o chefe, chegou o chefe Considerado, respeitado e com ele ninguém mexe Olha o chefe, chegou o chefe Chega na balada de carro plotado O vidro com ele, assim é chamado Olha o chefe, chegou o chefe Paco moreno estourado, esse sim é o grande chefe Quando eu chego na balada as novinhas se derretem Olha o chefe, chegou o chefe Considerado, respeitado Quero agradecer a meu Deus Obrigado meu Deus pela oportunidade que a mim foi dada A todos vocês de Managra e região, olha a sais Quero agradecer a presença de cada um de vocês, tá bom? Forte abraço de bom som, qualidade melhor que nós temos Pra polícia militar A todos vocês que se faz presente aqui Tchau, tchau galera, tchau, tchau Tchau, tchau